Fala, galera! Bem-vindo ao nosso 36º dia do nosso cronograma aqui do concurso do INSS de 2016. E hoje nós vamos estudar aqui, eu coloquei para vocês, a aula de Direito Previdenciário, tá? Vamos terminar aí mais um tópico digital e vamos estudar então a Lei de Assistência Social, a LOAS, tá? Isso para quem for nosso aluno já está lá na aula 18 para vocês estudarem, tá? E claro que em seguida a gente vai resolver exercícios sobre esse assunto, tá? Então, novamente aí, exercícios sobre a LOAS, beleza? Para a gente fechar essa parte do nosso edital. E galera, eu ia colocar para vocês hoje também novas aulas de português, tá? Mas infelizmente a professora não conseguiu gravar, tá bom? Ela teve um problema aí bem sério, então a gente acabou sendo compreensivo e ela não gravou. Então a gente vai fazer o seguinte... O que a gente fez? Nós já combinamos com ela de na terça-feira ela vai gravar a manhã toda os tópicos que estão faltando para vocês, tá? A gente vai postar isso na terça-feira. Obviamente que as aulas não vão entrar no cronograma da terça. A gente disponibiliza na terça para vocês, a gente vai gravar na terça de manhã e a gente vai correr para colocar até o comecinho da tarde, até o meio da tarde, aliás, para vocês essas aulas. Então quem quiser entrar lá e assistir, beleza, pode entrar e assistir. Caso contrário, a gente vai colocar elas no cronograma da quarta-feira, tá? Para dar o tempo aí certinho de quem estuda o cronograma pela manhã, né? Não chegar lá e não ter aula ainda porque a gente vai estar gravando na terça-feira. Então para não ter essa lacuna aí de não ter aula, a gente vai gravar na terça e aí ela entra no cronograma da quarta, tá? Mas nada impede de você, se você estiver ansioso aí, quiser já estudar, pode entrar na terça à tarde, lá entre o meio e o finalzinho da tarde, a gente já deve estar colocando as aulas para vocês, tá bom? Se quem estiver acompanhando o cronograma, pode estudar na quarta que a gente vai colocar aqui no nosso cronograma, tá certo? Então, houve esse imprevisto aqui que a gente estava planejando, mas ainda não acabou, tá? O que a gente resolveu fazer então? Já que não temos uma aula nova de português, a gente vai revisar assuntos que a gente precisa revisar, concorda? Então eu coloquei aqui para vocês revisarem direito administrativo, lei do processo administrativo, tá? De informática, dois tópicos, conceitos básicos de informática, que está lá no edital de vocês, que nós já estudamos, e também segurança da informação, que também está no edital e nós já estudamos, ok? E aí vamos revisar mais um tópico do direito previdenciário super importante aí para vocês, que é a manutenção e perda da qualidade de segurado e restabelecimento, tá certo? Nós vamos também já para dar uma novidade para vocês, semana que vem a gente vai ter mais uma aula de direito previdenciário ao vivo para vocês, tá certo? A gente vai estar fechando o horário com a professora, mas já é na semana que vem, tá certo? E assim que a professora de português também finalizar na terça, a gente já deve marcar com ela aulas ao vivo para vocês poderem tirar as dúvidas e resolver provas junto com vocês, tá? Provavelmente também será já na semana que vem, após ela finalizar esses tópicos que estão faltando com vocês, tá certo? Galera, então é isso, esse é o nosso cronograma de hoje, espero que vocês estejam aproveitando e estudando bastante e a gente se vê no próximo cronograma então. Um grande abraço, galera, tchau, tchau!